Fala, seus viciados! Tudo bom com vocês? Eu sou a Kayne e hoje a gente tá aqui pra mais um episódio de Graveyard Keeper. Vamos ver se hoje dá tudo certo, se não tem nenhum problema, né, em relação a alguns bugs que tiveram aí, que nem no último episódio o astrólogo não apareceu. O pessoal nos comentários falou que provavelmente isso seria um bug, né? Dessa vez eu até reiniciei o jogo três vezes já, pra ver se não ocorre nenhum bug, mas teremos que ver, né? Então, né? Recados antes de iniciar. Estou gravando agora, a partir desse vídeo, né, vou tentar gravar pela manhã, que daí eu não uso ventilador. Eu sei que o barulho do ventilador tava incomodando bastante vocês. Tinha comentários, outras pessoas falando em off comigo, mas é porque, tipo, gente, a gente tá no verão agora e realmente ou ligo ar-condicionado, e o meu ar-condicionado é aqueles de janela, sabe, aqueles grandão, quadradão, ele faz muito barulho também, ou o ventilador. Daí eu preferi agora começar a gravar pela manhã, então se eu tiver com o rostinho talvez um pouco inchado, alguma coisa do tipo, vocês já sabem, né? Tô gravando pela manhã, que daí tem menos barulho, né, que eu não preciso ligar o ventilador, pelo menos não ainda, né? E era isso, tá? Bom, aqui as coisas já começaram a produzir as turfas de novo. Ah, vou produzir mais turfa. Deixa eu guardar isso aqui. Cadê? Nossa, tô com essas troças tudo aqui ainda no meu inventário. Opa, não, era turfa, assim, que era pra guardar aqui. O que mais que eu tá? Eu tenho que guardar esses itens, né, obviamente. Eu tinha que falar com o comerciante, ele queria alguma coisa, mas eu não lembro o quê. Deixa eu ver. Ah, ele quer que eu fale com a Cloto. Cloto? Acho que é. Que é a bruxa e o alvará de funcionamento. Bom, essas coisas são um pouco demoradas, então não precisa fazer agora. Eu quero ver, sim, se eu vou lá no pântano pra arrumar a ponte que tem lá, que daí a gente consegue ir lá falar com a bruxa mais rápido, porque ela tem itens importantes pra gente, né? Bom, no cemitério a gente já arrumou tudo. Deixa eu ver só uma coisa, tá? Meu inventário tá muito cheio, eu preciso dar uma... Esvaziada nisso daqui. No último episódio também a gente habilitou a parte aqui de uma das DLCs que eu tenho, que é em relação ali ao burro e tudo mais, então aos poucos a gente vai vendo isso também. Deixa eu vir aqui, que eu quero largar esses itens que estão comigo. Porque eu preciso de espaço de inventário. Gente, uma coisa que eu sempre vou já dar a dica aqui pra vocês, quando vocês forem fazer alguma missão que é longe, no caso ali que nem eu vou fazer a da bruxa lá do pântano, tentem... Ah, vou deixar isso aqui aqui, que a gente vai precisar disso aqui aqui depois. Tentem pesquisar os itens que vocês vão precisar levar, porque principalmente em relação ali ao pântano a gente tem que dar uma volta muito, muito grande pra chegar no local onde que a gente pode consertar a ponte, tá? Então eu já dei uma pesquisada antes do que que eu precisava levar, porque senão eu ia ter que ir lá, ver e voltar. Vocês vão entender quando eu for pra lá, porque só dá pra consertar a ponte por um dos lados e eu tenho que atravessar todo o pântano, né? Então vocês vão ver. Eu já vi aqui que a gente precisa de 10 pregos, pregos eu já tenho. Precisa de 3 tábuas e 6 placas de madeira. É isso mesmo? Não, é... Olha aí, já ia pegar errado. É esses 3... Ah, eu faço um monte. Mas eu preciso de um monte de tábua e um monte de placa de madeira. É, mas eu acho que é o contrário. Eu acho que é 3... Placa de madeira e... Não sei, agora me confundi. Essa aqui eu vou fazer umas 10. Que eu já vou deixar pronta, porque tem umas outras coisas que eu preciso fazer depois, né? O único problema é que a gente gasta bastante energia tanto fazendo isso, quanto fazendo as coisas que eu tenho que fazer, né? Tipo, pra arrumar a ponte e tudo mais. E o problema é que eu tô com muita pouca comida. Droga, eu vou levar uns... Como é que eu não... Ah, não, um corpite agora, não. Eu tinha coisa pra fazer. Tá. Pera aí, deixa eu só ver quantas... Tá, tô com 8 tábuas. Tá, tá bom, tá bom, tá bom. Só deixa eu pegar aqui alguns... Eu acho que eu vou pegar alguns legumes aqui. Deixa eu... Nossa, dá muita pouca energia. Jesus amado. O mel dá mais. Só que eu não queria gastar meu mel. Ah, eu tenho uma cerveja aqui. Nossa, eu não sabia. Tá. Eu vou levar essa cerveja, que eu vou precisar falar com a caveira também. Já aproveito e faço isso. O que que eu ia fazer? Tá, isso tá aqui porque eu vou precisar de energia agora pra cuidar do corpo. E preciso de energia também pra arrumar o bagulho que eu falei do pântano lá depois. Burro já foi? Já foi. Tá, então é um corpo mesmo. Deixa eu cuidar desse corpite aqui. Até que esse corpite tá bom. Os corpos que estão vindo agora, eles estão vindo bom até. Deixa eu tirar o sangue. Eu não sei como é que eu vou tirar essa terceira caveira deles. Então eu tô deixando eles assim mesmo. Só que eu tô tendo que desenterrar, enterrar, atacar fogo e tudo mais, né? Bom que assim eu consigo pegar mais itens, né? Dos outros corpos. Deixa eu ver qual que tá o pior aqui. Dois. Que nem esse daqui dá pra gente arrumar ainda. Dois. Dois. Eu queria algum que eu pudesse tocar fora mesmo. Ó, esse aqui é só três. Daria pra gente tirar aquele ali. Esse aqui é só três também. Esse aqui dá pra arrumar. Esse aqui eu troquei faz pouco tempo, eu acho. Três. Ah, eu vou tirar esse aqui, ó. Deixa eu só tirar esse troço aqui já. Eu vou ter que comprar um... O item aqui só. Aproveitar que esse aqui é pouquinha caveira. Pra desenterrar. E assim a gente já vai arrumando. Deixa eu tacar esse troço pra lá. E coloca esse daqui. Bom, e o que eu tenho... Opa. E o que eu tenho é só isso daqui, eu acho. Eu tenho que fazer mais desses itens pra colocar aqui, ó. Eu tenho um de pedra até, mas eu não tenho como consertar ele. Eu não aprendi, eu acho, a parte da pedra ainda de pedra pra poder consertar. O inventário tá muito cheio. Pior que tá. Deixa eu vir aqui tirar... Vou tirar todas essas coisas... Ih, deu até erro cirúrgico. Vou aproveitar e vou tirar todas essas coisas aqui. Achei que tinha acabado a energia já. Vai logo, trabalha logo que eu tenho mais coisa pra fazer. Tá, deixa eu pegar esse daqui já, né, se foi... Ai não, volta aqui. Esse daqui eu vou botar daí pra cremar. Que daí eu pego as cinzas dele depois. Ai, tem coisa que eu achei que não ia ter. Eu vou deixar esse daqui queimando e vou ir lá no rato, que eu não sei até que horário que ele fica. Eu sei que é até de manhãzinha, cedo. Então eu tenho que ir lá agora antes que ele vá embora. Eu vou guardar essa cerveja aqui pra fazer no próximo episódio... Esse daqui não é cerveja. Pra fazer no próximo episódio, porque é muita coisa que a gente tem que fazer. Deixa eu pegar essa chave aqui que é em relação ao rato. Isso aqui que as moedas faltam também são em relação ao rato. A carne eu vou guardar aqui. Eu acho que o resto dá pra ficar aqui mesmo no meu inventário. Gordura... Tá, fica aqui mesmo. Deixa eu ver se o rato tá aqui ainda. Tomara que ele esteja aqui ainda. Porque já é dia verde, ó. Tá aqui ele. A chave que eu tenho não é a certa. Essa chave é da onde, então? Ela te disse que era uma piada? Ela costuma ser tão meiga e ingênua. Você é o novo amante dela? Acabei de conhecê-la. Estamos apaixonados. E já virou o pau mandado dela. Que previsível. Tá, eu posso tentar convencê-la e tentar ameaçá-lo. Você pode até ter uma adaga, mas eu tenho uma espada. Tudo bem. Mas é bom você ficar sabendo que eu luto feito uma fera até a morte. Tô pronto para morrer. E você? Por um lado, ele parece perigoso. Mas por outro, ainda não estou nada pronto para virar um assassino ainda. Não vou brigar com você, mas fique longe da minha propriedade. Carne podre e livros antigos não me servem de nada. Onde é que eu acho essa chave? Porque eu tô com uma chave aqui, mas eu não sei de onde é que é essa chave. Olha, diz que chave do coveiro. Será que é a do Eurico essa chave? Não lembro onde é que pega aquela chave ali. Deixa eu dar só uma olhada aqui para ver se essa chave aqui é a do Eurico. Não lembro onde é que pega essa chave. Que isso? Tá, também não é. De onde é que é essa chave, gente? Pelo amor de Deus, não lembro. Tá aqui para abrir caminho. Tá, peraí. Tá, eu dei uma relida aqui. E para arrumar essa chave aqui, a gente tem que ir no coisa aqui de estudo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Fazer o que eu tenho que fazer. Acho que é nessa aqui de cima que tem que botar ela. Espero que eu não precise de fé. Nossa, preciso de instruções para a chave. E preciso de fé. Eu não tenho nada desses itens aqui. Essas instruções eu acho que eu pego com o astrólogo. Só que por enquanto eu não tenho nada. Ele não me entregou nada. Pelo menos eu acho que pega com ele. Tá, bom. Pelo menos a chave a gente já achou. A gente sabe que é essa chave aqui. Eu só preciso fazer o resto das coisas, né? Então, começamos aí a fazer um pouco das coisas com o rato. O problema realmente foi o astrólogo não ter aparecido no último episódio. Então, deu uma atrasada. Agora eu não vou poder fazer nada com o rato. Não dá para mais fazer mais nada, né? Vou aproveitar então para ir lá no pântano. Nossa, o... Como é que se diz? O astrólogo não ter vindo foi muito ruim. Que atrasou muito a gameplay aqui. Muito mesmo. Não achei que atrasaria tanto. Bom, é aqui que a gente arruma a ponte. Vocês estão vendo que tem uma plaquinha ali. Só que para fazer isso, a gente tem que dar a volta em todo o pântano. E a gente tem que ir achando o caminho certo aqui pelo meio. A gente tem que dar um jeito de achar o caminho. Fazer toda a volta para poder ir naquela ponte ali. Aqui tem para pescar, caso eu queira. Se não me engano é que pega em guia. Deixa eu dar uma pescada aqui, só para vocês verem. Vamos ver se eu consigo pegar algum peixe. Só que eu não trouxe nenhuma isca, né? O problema é que eu já esqueci como é que pesca. Ah, tá. Consegui. Ah! Não foge, peixe. Não foge. Olha, em guia mesmo que pega aqui. Aproveitar e pegar esses peixinhos, que daí a gente já consegue... Eita, a cadeira fez um baita barulhão. A gente já consegue pegar um... Um... Os peixinhos para poder fazer... Filé de peixe. E fazer receita, né? Porque estamos precisando, tá? Não quero ficar muito tempo aqui, senão eu vou gastar toda a minha energia. Deixa eu continuar aqui. Passando. Para cá. Para cá. É uma assim, a puta volta que a gente tem que fazer. Para cima. É bom que a gente pega... Não, não vou gastar minha energia. Estou cismada que eu... Quero pegar as coisas que hoje não posso pegar, porque... Senão vai gastar muita energia. Para cima. Olha a casa da urbuxa ali. O bruxo está ali na frente, já. Meu Deus, que volta. Aqui. Aê, finalmente. Deixa eu tirar isso daqui primeiro. Aê. E aqui a gente pode produzir. Tá, é seis tábuas, três placas de madeira e dez pregos. Era o contrário do que eu tinha falado. Aê, a ponte é só uma tabuinha mesmo aqui, ó. Mas pelo menos já tem. Não precisa ficar dando toda essa volta. Deixa eu aproveitar para falar com a Cloto. Vai embora, espírito imundo. Não sou um espírito, sou o coveiro local. Tem certeza que você é real? 100% de certeza. 100% de certeza não, mas o suficiente. Acho que você pode ser a... Baratuxa? A bruxa do pântano. Ah, explicaria uma das minhas teorias. Em partes. Aproxime-se, meu bem. Pareço mais uma bruxa ou uma princesa. O que você acha? É, uma bruxa. Acho que você tem razão. Sou muito inteligente para ser uma princesa. Que isso? Enfim, preciso de uma ajuda. Também preciso da sua ajuda. Quem perde é você. Não lembro de nada. Acabei de acordar com essa nota na mão. Caso você perca a memória, basta ferver incenso e abelha no caldeirão. Bebo o resultado. Todos os ingredientes já devem estar no caldeirão. Boa sorte, seu eu do passado. Você tentou? Está vendo um caldeirão por aí? Não. Nem eu. Então, tenho duas opções. Primeira, você pode me fazer essa poção. O que não deve ser muito difícil. Ou segunda, você pode me trazer um caldeirão novo. E pegar os ingredientes para mim. Onde eu encontro um caldeirão? Ah, vou precisar de um dos grandes. Um ferreiro dos bons deve saber como fazer um. Você me ajuda e eu te ajudo. Tá. Você desbloqueou bancada de alquimia, batedor, moinho de alquimia e bruxa em chamas. Um passarinho me contou que você tem um jardim, é verdade? É sim, tem uma hortinha. Que tal ajudar uma senhora idosa? A única coisa que eu faço aqui é ajudar todo mundo. Tudo bem, o que você quer que eu traga? Abóbora. Uma com uma qualidade de estrela prateada para retribuir. Por favor, vou te ensinar a fazer a sopa de abóbora. Ok, então ela quer uma abóbora com a estrela de prata e também quer um caldeirão, né? E os itens. Então tem que trazer todos esses itens para ela. Vou aproveitar para pegar isso daqui. A gente tem um corpite lá. Eu peguei em guia, tá bom? Deixa eu ver aqui o que eu aprendi de tecnologia. Aqui, a parte de baixo eu aprendi. Então, agora tem a bancada de alquimia, batedor, moinho. Tem a bancada da igreja, que a gente já tem uma pronta. Ela tem que fazer o resto. Tem agora essas coisas de poções que a gente vai poder fazer. Isso é bem interessante para a gente, né? E aos poucos a gente vai aprendendo tudo isso. Tem a prateleira aqui, que eu já vou prender. Aqui precisa de pontos azuis. Vou dar uma esperadinha para ver se realmente é necessário isso. E aqui que a gente tem, bancada de alquimia e cubo de destilação. Vou prender também. Ah não, mas precisa de ponto azul, tá? Essas coisas aí, eu vou esperar um pouco que precisa de ponto azul, porque eu não sei se não vou precisar de outros itens agora, né? Outra coisa para outra missão, então eu vou esperar. Aqui diz os itens que ela precisa. Cadê a coto? Para baixo? Aqui. Abóbora e recuperar. Tá, não diz os itens específicos, mas ela disse, se não me engano, incenso. E abelha. Vou tentar pegar só o caldeirão primeiro, para depois se ela fala o que é. Ah, deixa eu pegar o bagulho aqui embaixo primeiro, que eu esqueci. Deixa eu pegar o corpo aqui. O Eurico está aqui ainda. Tá, deixa eu tirar o sangue. Estou com pouca energia. Ixi, já deu o erro médico. Deixa eu tirar tudo. Se deu o erro médico, eu já vou tirar tudo, porque... Não tem como consertar aquilo ali, não. Acho que faltou a energia. Tá, deixa o corpito aí por enquanto, que isso aí eu vou cremar mesmo. Vou aproveitar para ir dormir. O próximo dia é o dia do inquisitor. O inquisitor a gente não tem nada para fazer, né? Ixi, minha tarta está cheia. Tá, deixa eu ir dormir. Porque eu preciso recuperar a energia. Não tenho nada mais para recuperar, só um pouco de... Vegetais ali que eu plantei, então vou aproveitar para recuperar a energia. Aquele corpo lá eu vou tacar fogo mesmo, então não tem problema deixar daquele jeito. Ok? Bom, eu espero que no próximo episódio eu consiga falar com aquele maldito... Astrólogo, né? Porque nos outros dias ele não apareceu e me ferrou completamente. Ok, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Quero fazer isso aqui. Deu. Faz esses nuggets aí. Deixa eu ir lá cuidar do corpo primeiro, que depois eu venho aqui e cuido da fazenda. Enquanto isso, gente, eu vou pedir para vocês, por favor, não esqueça de deixar o like, é muito importante. Se inscreve aqui embaixo se torna não para um inscrito, ativa as notificações e deixe em comentários. Isso é realmente muito importante para o crescimento do canal, tá, gente? Então me ajudem aí. Vamos aí rumo a 17 mil inscritos já aqui no canal, então eu preciso da ajuda de vocês, tá? Lembrando que aqui na descrição tem os links para todas as minhas redes sociais, inclusive para o Discord do canal. Para entrar no Discord do canal é gratuito, não precisa pagar nada, tá, gente? Então não esqueçam de entrar ali, porque tu é notificado lá pelo Discord cada vez que eu inicio uma live, cada vez que tem vídeo novo aqui nesse canal, quando tem vídeo novo no canal secundário. Então, por favor, não esqueçam de entrar no Discord do canal. Tem aplicativo para o celular, tem aplicativo para o computador também. Tu pode entrar pelo navegador sem problema nenhum, então me ajudem aí também. Nem me esqueçam de entrar lá. Tá, deixa eu guardar esses itens aqui. A carne vai para outra coisa lá. O que mais que eu iria fazer? Eu tenho que fazer mais daquelas... Aqueles tocos de madeira. Para eu poder cremar aquele... Aquele corpo. Tem que botar mais cenoura ali para o burro também, que já acabou. E aqui que faz... Deixa eu ver se eu faço 16, que eu acho que daí eu consigo fazer dois coisinhas novas. Nossa, vai toda a minha madeira desse jeito. Esse daqui eu já pego, já pego aquelas coisas todas ali também. Deixa eu vir aqui embaixo. Pegar esse aqui e já construí também. Para fazer a missão do inquisitor, eu preciso de panfleto. Então, eu preciso de tinta, eu preciso de coisa. Então, tudo que eu preciso fazer agora, eu preciso muito ir no astrólogo. Mas eu vou deixar isso para o próximo episódio, porque senão... Esse fica muito longo e tudo mais, fica complicado para vocês, né? Só vou fazer essas outras coisinhas que eu tenho que fazer aqui. Já quero terminar esse episódio, não quero que fique tão longo assim. Tá, deixa eu pegar essas coisas aqui. Deixa eu vir aqui guardar. Nossa, os nuggets ficam prontos rápido. Isso, isso. Deixa eu já pegar esses nuggets aqui que estão... Opa, ó, e ficam prontinho rápido mesmo. Isso. Esse aqui vou... Não, não coloca no 2, pelo amor de Deus, que o 2 eu estou sempre apertando sem querer. Se é mania de sair do ovalho, ficar sempre apertando o 2 para ficar na picareta, ficar em alguma coisa assim. Ai, não tem fogo aqui. Tem que cortar a lenha. Não, é nesse aqui. Volta para cá de novo. Ai, está acabando minha madeira de novo. Deixa eu ver se isso aqui, quanto que está de fogo. Tá bom por enquanto. Tá bom também. Deixa eu já cortar isso. Aí, mal fiz os nuggets. Já vou gastar tudo de novo. Ai, inferno. Aqui não dá para mexer, tá? Deixa eu guardar essa lenha aqui, então. As larvas são aqui. Ok, deixa eu cuidar da plantação aqui agora. Câniamo, ele serve para a gente fazer corda, tá, gente? Depois eu faço, mas faz lá na igreja. Deixa eu guardar isso. Sementes. E a turfa. Tá, deixa eu ver aqui. Trigo. Tem bastante agora. Isso aqui é cen... Tá. Cenoura, cenoura, repolho, beterraba. Deixa eu plantar mais trigo, se tiver. Tem ainda. Tá, deixa eu aqui. Vou plantar trigo, que daí a gente já pode fazer mais farinha, né? Esse aqui é de câniamo. Eu vou guardar a semente, no caso. Esse câniamo aqui eu vou deixar guardado aqui. Depois eu levo para a igreja para poder fazer corda. Deixa eu botar essas coisas aqui, que por enquanto eu não preciso. Na verdade, deixa eu pegar todos esses itens. Menos o câniamo. O câniamo fica aqui. E eu vou levar para o... Ali para dentro. Deixar nesse baú aqui. Tá. As cenouras eu vou pegar umas 10 para deixar ali para o burro. Na verdade, eu não vou colocar cenoura nenhuma para o burro para vir corpo. Porque no próximo episódio eu quero fazer outras coisas. Então, eu não quero que venha corpos. Então, eu vou deixar sem nada ali. E bom, eu já vou ir dormir. Que daí a gente já recupera toda nossa energia. E a gente passa o dia do inquisitor. Chega no dia do astrólogo. Que vai ser para o próximo episódio. Então, eu espero que vocês estejam gostando da série. Espero que agora o andamento fique um pouco melhor. Eu espero que esse astrólogo apareça aqui. Espero que não seja nenhum bug, nem nada. E era isso, tá gente? Então, muito obrigada a todo mundo que está assistindo aqui a série de Graveyard Keeper. Eu espero realmente que vocês estejam gostando. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like. É muito importante. Se inscreve aqui embaixo se ainda não for inscrito. Ativa as notificações. Deixem comentários que isso é realmente muito importante para crescer no mundo do canal. E bom, era isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.